Olá amigos, vamos hoje mostrar mais um programa da série do Canto a Santa Bárbara 25 anos que está fazendo uma homenagem, a TV SP Notícias faz uma homenagem registrando a história e um pouco da cultura de Santa Bárbara do É. E o programa de hoje, no dia 9 de novembro de 97, foi um programa que foi homenagem à professora Maidi Leny de Castro. A professora Leny, além de ser professora, trabalhou muito para o Teatro de Santa Bárbara também, junto com o Manuel Lira, ela foi atriz premiada de muitos festivais. Acompanhe então com a gente o programa do dia 9 de novembro de 97, em homenagem à professora Maidi Leny de Castro. Acompanhe então com a gente o programa do dia 9 de novembro de 97, como um pássaro de mim, uma missão. Acompanhe então com a gente o programa do Canto 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 a gente o programa do Amado Amado A Santa Bárbara FM apresenta Canta Santa Bárbara Diretamente do Teatro da Prefeitura Municipal Mais uma vez Bom dia a Santa Bárbara do Oeste Mais uma vez Bom dia a toda a região média paulista É com muito carinho Que mais uma vez estamos aqui No Alphineado Municipal Para apresentação Do programa Canta Santa Bárbara Hoje realmente com grandes atrações Tendo você como convidado muito especial Bom dia para você que está chegando por aqui E para você que está ouvindo em seu rádio Eu removo o convite Para que venha até aqui Do Alphineado para assistir o nosso Canta Santa Bárbara A entrada é branca Aqui na Avenida Monte Castelo do Melio O endereço Onde nós estamos apresentando Hoje e todos os domingos O nosso Canta Santa Bárbara E como acontece todos os domingos A nossa homenageada de hoje Será a professora Maibin Levite Castro Que receberá uma singela homenagem Por tudo que tem feito Em prol da nossa cultura Em prol de nossa gente Portanto hoje A nossa homenageada É a professora Maibin Levite Castro E para sabermos Quem é Maibin Levite Castro E por quem é assim A nossa homenagem Nós ouviremos A voz bonita Do meu amigo Júnior Um pouquinho da vida Desta batalhadora da cultura Para o Marecim Maibin Levite Castro É com você Amigo Júnior É com você Maibin Levite Castro É de meirense Filha de Jardim Guimarães de Castro E Caio Pique Castro Seus filhos são Mara Silva Pablo Dete E Hugo Ricardo Dos 4 aos 9 anos Morou com a família Em Júlio Mesquita Onde teve uma infância Muito feliz Desde 1956 Reside em Santa Bárbara O Oeste Onde se formou Professora Em 1964 Trabalhou na Prefeitura Municipal Na década de 60 Mas seu destino Foi ser sempre professora Lecionou na Zona Rural E ingressou No Magistério Público Primário Em Osasco Em 1972 Trabalhou muitos anos Na Pai Local Sendo muito querida Pelos alunos Daquela escola Lecionou no Coronel Luiz Alves E Luiz Valente Onde se aposentou Como professora Atualmente É coordenadora Pedagógica Da Escola Bandeirantes Em Americana Foi artista de teatro Amador Durante toda a década de 60 Tendo trabalhado Muitas vezes Ao lado de Menemira Que dá seu nome Ao nosso teatro municipal E muito amigo Dos filhos Que encontrou nela Um exemplo De força Dedicação Trabalho E amor O fato marcante De sua vida Foi na década de 60 Quando foi considerada A melhor turista Do festival Teatro Amador Do interior Do estado de São Paulo E a sua maior reportação É de quando Foi eleita Rainha da cidade Aos 18 anos Em 1965 Uma mensagem Que nos deixa Muita fé Deus Na vida Em si mesma E no trabalho Não desafie nunca A estrada é difícil Mas quem luta Com amigo Nunca se sente Desamparado A Santa Bárbara A Santa Bárbara Que ele está apresentando Canta Santa Bárbara Exatamente É o nosso Canta Santa Bárbara Hoje recreto De grandes atrações Tendo você como Combinado Um público especial Mais uma vez Bom dia Santa Bárbara do Oeste Mais uma vez Bom dia Toda a região Média Paulista A todos vocês Que estão ouvindo O nosso programa Receba carinhosamente O nosso abraço Agradecido E muito obrigado De coração Pela audiência Não só em Santa Bárbara Do Oeste Como em toda a região Média Paulista A todos vocês O carinho De toda a nossa equipe E gente amiga Vamos começar Então O nosso Canta Santa Bárbara Vamos trazendo Os poetas No sertão E para comandar Esta meia hora De curu O nosso aluno Irmão Edercaro 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 Bom dia Vamos ver A gente Aos amigos Presentes Eu vim de casa Mais uma vez Uma graça De Deus O meu bom dia É certo Aê Aê Você é que eu pensei Que você estava andando em moto Também Rapaz É Vai sim Vai sim Andando em moto Mas meus amigos Antes de a gente começar Eu quero começar agradecendo Né Sérgio Isso Aonde nós estivemos Domingo passado Lá na casa Daqueles dois Dois cabos Família Caboclada A nosso amigo Sozinho Nosso amigo Jamil Nos fez Esse convite Nós estivemos lá Conhecendo Aquela caboclada Conhecendo O pai Sozinho A mãe A mãe Vinha Toda a família Sozinho Então vai aqui O nosso abraço Ao Jamil Eu sozinho E eu também Eu quero agradecer Essa noite Onde amanheci cantando Cheguei agora Agora Aguarde pouco Não deu nem Panu Que direito Eu quero agradecer Lá na Vagem fria Lá perto De Porto Felice Onde eu estive cantando Essa noite Num poço divino Lá de nosso amigo Antônio Baiano Cantor Nicolau Francisco De Capivari Eu aqui De Santa Vaga Gerardo E Passarinho Canarinho Minhas Canarinho Lá de Indaiatuba Então lá Para os amigos De Indaiatuba Aqui o nosso abraço Esteve lá também Prestigiando esse poço Nosso grande amigo Grande cantador Que hoje parou De cantar o coru Assim Disputando coru Em ponto de verso E nosso amigo Luizinho Rocha Esteve lá presente Também E o certo Já gravou É o Luizinho E a bom CD Também Muito bonito Mas tem um dia Eu vou trazer Para você tocar Aí na rádio Então O nosso agradecimento Lá para o Santo Antônio Baiano A toda aquela moçada Que tiveram Com nós lá Prestigiando O nosso coru Essa noite Foi pesada a coisa Lá de sete Sete vozes Daquela É o Luizinho É o Luizinho É o Luizinho Então vai duro Que é o besteiro Que põe a cadeira Não é cantador Não Olha Olha Carreira Coru começou na carreira Do Divino Depois Tartulou A carreira Do Alvo Jogo Carreira São João Carreira Sagrada Carreira Do Preto Livro Carreira Nossa Senhora Aparecida Para finalizar Carreira 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 Aí Que é Paulera Mas Nos Amigos Celestino Está aí Trocando pena Está tudo Vem Tempo lá Nós vamos Trazer um Rapazinho Aqui Vai cantar Aqui Vamos ver Celestino Celestino Vai Caída No nosso Aparecido Eu quero Também Amizar Que Sato Que Vem Agora Se Deus Quiser E a 15 Nós estaremos Cantando Aí Na Vila Godóia Torvalinho Carreira Pode aumentar Água No feijão Está tudo Certo Vem Cativar Carlinho Lourenço Carlinho Está escutando Lá Nicolás Está escutando Lá Capivar Lá Que Reu Espera Nosso amigo Antônio Passa De Piracicaba Nosso amigo Mané Arrúcio E eu Aqui De Santa Varga Se eu não puder Cantar Celestino Canta No meu lugar Beleza Aí Celestino Então Tudo Certinho Viu Torvalinho Carro Pode Aumentar Água No feijão Aí Que Está Tudo Tudo Certo E Vamos Vamos Dar início Cantar Vó É Para mais Dar início Vamos Trazer Um Cantador Cantando Aí A Marinha Vai Bater Vai Marinha Então Dois Tem Mais Vão Você Marinha Vai Dar Um Trabalho Aqui O Carinhão Para Ele Abaixar Microfone Acho Que Não Tem jeito É Benedito Garcão Tá louco Para cantar O Rafaezinho Então Vamos Trazer O Garcãozinho E O Nosso amigo Lindo Na Saud N N N N Amém. 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 Agradecendo a atenção dos nossos ouvintes aí, né, e a almoçada, prestigamos sempre com o seu ratinho ligado aqui o nosso, então vai o nosso abraço aqui, hoje eu quero mandar o meu abraço lá para aqueles amigos lá do Vista Alegre, aham, Vista Alegre, estou lembrando da Cavocrá, lá para o meu amigo Gilmar Cunhoz, aham, hoje eu estou lembrando vocês aí, lá para o meu amigo Luiz Campeiro também, grande ouvinte do nosso programa, moço que sempre prestigou o nosso grupo, então vai o nosso abraço a toda aquela moçada, e quero que venha o meu abraço também, lá para os grandes amigos nossos, nosso amigo Jô e Fernanda, ai, ae, Jô, uma hora dessa ele estava tratando a passagem nada lá nas bandas carradas, Jô e um abração a você, gostou, mas lembrei você, toda moçada lá, troca a noite, visita a gente lá, você é de vez em quando e passa lá de uma gestão, né, Sérgio? Então lá para o Jô e o Rubinho, lá para o seu pai, o velho Lu, e vamos mandar um abraço também, lá para o Chico Arruda, é, Chico Arruda é vizinho também lá, então vamos lembrar do Chico Arruda também, Chico Arruda já está bom, viu Celestino? Que a hora que ele voltar, ele quer dar um corpo, Celestino, que se ele não matar, ele quer deixar menos 15 dias internado, abraço o velho lá, esse dia eu estive lá batendo um papo com ele, então bora o nosso abraço lá para o nosso amigo Chico Arruda, lá para o nosso amigo Mora, aora, aquele abração, outro capô que está nem certo, está assistindo nós lá, grande amigo seu, esse dia ele deu uma alusão, você deu uma alusão para ele também? É nosso amigo Mineirinho, aora, o Dertinho Carlos, nosso amigo Mineirinho, Galinhão, muito obrigado pela presença, aora, o Francisco Verguro também está chegando por aí, muito obrigado pela presença, eu também quero mandar um abraço hoje, legal, lá para o pessoal que estiveram conosco ontem, lá no Parque Valíssimo de Atimbolon, Recebemos juntamente com o Chico Deogô, com o Galinhão, juntamente com o Jabil Sozinha, e aquela almoçada lá, presidindo a gente também, na audiência, e recebendo sempre o nosso carinho, o nosso bom dia, Alisson, pelo carinho que fomos recebidos aí, o nosso muito obrigado a vocês, e também, logicamente, para a dupla Jabil Sozinha, né? Isso aí, o nosso abraço lá, para a Zé Capocrada lá, e eu também, eu quero enviar o meu abraço, para os nossos amigos, querido irmão, lá de Tietê, que é a Irmandade do Divino, né? Essa noite nós estivemos lá, então, mais uma vez, com a graça de Deus, encontrei lá, os amigos lá, que acompanham a Irmandade do Divino, lá do Carlinho, com os dois meninos, o Carlinho é o fuleão da Irmandade, com os dois meninos que cantam muito com eles, viu, Sérgio? Isso aí, é, dois garotos do lado, que é do peito sarado, minha meninada é criada no leite gordo, e desmamada no tempo sério. Vamos lá, do Jabil Sozinha, vai, com o Jabil Sozinha, vem cá! Opa! E para, aiêê, Jabil, vamos lá! Ainda bem quando o Narcido não aparece, o Jabil vem, ainda bem, senão a gente está meio rondado aqui, mais do que? Mais do que vocês viram aqui? Gente, amigo, eu quero mandar um grande abraço também, lá para o pessoal da fertigção de última hora, lá na Vila da Inscreta, todos ouviram aめia. Um grande abraço para vocês aí, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço para vocês aí, muito obrigado, meus amigos, pra todos que aqui estão. Meu amigo celestino, sinto minha satisfação, tô alegre, tô com ele, me perfeito, não prefeito, mas é uma satisfação. Compromisso que eu pego, eu já me garanto a posição. Compromisso que eu pego, eu garanto a posição. Tudo mais já está sabendo, não precisa explicação. Hoje aqui, hoje aqui o cantador novo. Esta apresentação, eu gostei assim bonito, o verso de Belen, então te vem prestando atenção. O verso de Belen, te vem prestando atenção. Ele reparou que o derbou mora em nosso coração. Meu amigo seu currinho, o prenome é de garbão. Aí me precisa, eu tá dizendo, o garbãozinho é pequeno e o derbou é mais grandão. O garbãozinho é pequeno, o derbou é mais grandão. O teu amigo de ti, o garbãozinho é pequeno e o garbãozinho é pequeno e o garbãozinho é pequeno. Eu não sei mais, isso não. Sabe, eu já interpretei e eu falei, vou dar atenção e eu tô cantando o descidente. É só pra mim Marapunzão. Aí pra falar, seguindo à rima, é sinai de Remistime e tá até consideração. É sim a ideia de vestir, pra ter consideração O meu amigo saquei, não me encontrei por ter razão Você tá chegando a hora, temer da satisfação É perguntar que onde eu vou faz, como vai seu velho pai Sua mãe e seus irmãos, quando eu vou pra sua casa Só que eu preste atenção, tua filha ou bange Saqueiro que é da minha estimação, o pedido que eu te faço Por meio de trovação, o pedido que eu te faço O velho vai ver a praça e o meu ameiro de mão O velho deve uma praça, também a pego de mão Meu amigo celestino, cheguei nessa confusão A vez pego recordar, tem passado, tem povão Vou ter brinca, não me esqueceu Nosso amigo que morreu, eu já dou explicação Nosso amigo que morreu, eu já dou explicação Há três anos atrás, veio na imaginação O lolo que nós cantava, era aquele batidão Celestino, está de prova, cantador Sempre sobe, hoje temos precisão Acontece que os amigos, não tem outra solução Os mais velhos vêm morrendo nesse mundo de atenção Coruro, não tem outra solução Eu sempre vou baixo falando Cantador, tá salgavando, jogaram viva a posição Cantador, tá salgavando Amigo, tô ouvindo o tramo Muitos deles tão morrendo E outro, tô largando mão A turma, mãe, mãe, louco Pra usar a voz, presta atenção O meu amigo esprimado Cantador, sincronizado Não é pra qualquer cidadão Cantador, sincronizado Não é pra qualquer cidadão Coruro, não aprendendo Escola, professor da profissão Eu falo e tenho certeza E de novo, com definição Eu falo e tenho certeza Isso é com a natureza E veja quando todos já estamos Isso é com a natureza Veja quando todos já estamos Eu falo e faço o meu verso Na carreira de São João O meu amigo saqueiro Poder crescer um cidadão E na hora que eu tô cantando Sempre tem a me ajudando E pra me dando inspiração Sempre tem a me ajudando E me dando inspiração Eu já cantei E tem começo Meu amigo, ó seu carvão O senhor cantou bonito Até eu não digo que não É da maneira que eu me quero Dando-lhe São João Mais velho Que ronca papo Que é pão Dando-lhe São João Mais velho Que ronca papo Que é pão Mas não sei o que Acontece Não parece Na estação O Sérgio Já sabe Que E sabendo O povo Não é que eu Terco E mora Coruro De meia hora Só se noio Eu tô emplamando E eu canto O cachorro Vai brincando E também canto Na lição Do jeito Que precisava Pra tudo Eu tô Sobre o céu No cachorro Eu tô Transporte Só não leva A nossa morte Quando chega A nossa Pobre É o nosso Pão da Santa Bárbara Através das nossas Amigas Da nossa Emissora E hoje Teremos como Homenageada Do dia A professora Maipila E de Castro Que receberá Merecidas homenagens Por tudo Por tudo Que tem feito Em prol De nossa cultura Em prol De nossa terra Em prol De nossa terra Portanto Hoje Daqui a pouquinho A professora Maipila E de Castro Receberá Do nosso programa Uma homenagem Singela Por tudo Que tem feito Em prol De Santa Bárbara Do resto É isso aí Certo Então também Em nome Dos curuleiros Aqui presentes Eu também Quero enviar A minha Saudação A nossa Professora Maipila Castro É uma Uma senhora Que a gente Conhece Há muito tempo E vem De uma família Bastante conhecida E tradicional Aqui na nossa terra Como eu estive Ouvindo aí Veio da cidade De Nimeira Como eu também Fomos criados Nessa abençoada Terra aqui De Santa Bárbara Então também Vai a minha Saudação Em nome Dos curuleiros Aqui De Santa Bárbara A professora Maipila Castro Vamos lá Tem mais uma coisa Para você Ah 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 Vamos lá Ah 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 Quer caramba A porta Então E por aí Daí Ah Isso aí Então vamos lá Nós já amaneci Eu já amaneci Cantando Nunca é Podia Não é Gostinha O que é que dá E essa noite Não foi fácil Lá na rua Vestiram Falando assim Aqui quem foi Carreira Sou eu Agora vai cantar Carreira Nossa senhora Aparecida Agora vai cantar Carreira No presidinho E vai cantar Carreira Do navio Também É Quase que eu falei Isso Eu vou Cantar Carreira Na rua Então É melhor Não é Cacete O navio Tem Vem Vem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A moçada Está gostando De um caboclinho Cantar E vamos lá Lá já vai Na vela Meu caboclinho Vamos lá Caboclinho Fica Ficando Comido É Que nem foi Para entrar Neste Vivo Isso Não fica A Tocana Não tem Vai 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 Pode entrar. Música Divino, eu quero vos te gritar. Ei, da carreira, eu sou grano. Agora, da carreira, eu não amo. Eu não quero fazer grano. Já para que o vento sossegado. Eu não quero fazer grano. Já para que o vento sossegado. Eu não quero fazer grano. Já para que o vento sossegado. Amém. 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 E a gente que vai dá para superbino? É isso aí, então a deus temadinho. D送ham Rafa, vai né. É só, seminário em fértil tarde e do que faileu zucá? Mas mesmo isso aí, mas meus amigos, que eu tô vendo?! Então não vai esquecer num, a Инada lá a vista ou bássaro diz que vem novo pra come maculhans, sabe que dá. Então nós wow, você já vou tratar com bássaro, bássaro come a puleon que eu como prango. Aô! É isso aí, é o jabá. Eu cujo jabá não é tão cheio do frango. A coleta não é deixa a bobaça do manhar da luz, não é? Basta um abraço pro senhor aí e de toda a família. Meus amigos, vamos dar um papá pra frente. Vai lá meu alô também lá pra Irá-Cimado, grande amigo da gente, grande fã do grupo. Meu amigo Teodoro Fabrício. Aô, Teodoro! Um abraço pra toda a família aí, do seu cheiro combinando. E transmita também o meu abraço a um grande amigo lá que é o... Já aqui, polo, não é o que eu quero ver. Toda aqui, polo, a família assim, man. Vai lá nossa, está passando. Já lá, homa. Música Hoje a batalha de batalha novamente eu vou cantar Vou fazer aí o que eu posso no que minha força dá Meu senhor, essa senhora que me escuta meu cantar Por ouro tem um mistério, mas é um assunto sério pra quem sabe imaginar Meu amigo, carvãozinho, carvãozinho, traraná A razão eu sempre tive e tenho outra palavra Ele é um cantador novo Quem teve uma prestigia Quem disse pra vós eu posso Prestigia do que é nosso Travador e carrega Prestigia do que é nosso Travador e carrega Música Ô meu sonho, vou crescer e ô meu colega Meu amigo, carvãozinho O conselho quer andar Vou se até cantor unir Versinho sem tropecar Volte até voltar de novo Quando o bote quiser voltar Pra contar o dinheiro que eu faço Não ganharam quando o bato Que vai servir do seu azar Não pode ter um quando o bato Que vai servir do seu azar Música Ô meu amigo, mas é muito fácil explicar Nós que cantam por urou Me achei por muito lugar E esta noite eu manheci Passei a noite sem recar Até com canção de fama E saia com a Noroná No sombra com o inimigo E a naiva tem a noite inteira A tropa de novo a quebrar Meu amigo carmão Diz o pedo do torno da lá Você conhece o Derno Você já falou, professor Eu também eu te conheço Já faz tempo pra lá O costume que eu tenho Pra você eu conto já Pra usar seu pé direitinho Faça o que nem passarinho Que a gente usa do seu lado Faça o que nem passarinho Que a gente usa do seu lado Depois que tivesse esvado Ficou pulando o saco de lá Meu amigo corvalinho É fácil eu te explicar Os amigos que me escutam E eu vou armar minha Arrô-me para a boca Fico esperando entrar E depois que eu fico embaixo Uma cana serida E de correr numa banda Correr pra banda dela Aí não tem outra solução, vem parar Na minha mão e vai ter todo o meu enbornado Vai para outra, na minha mão e vai bater todo o meu enbornado Eu bate, eu tô cantando, sai que eu chego de lá E esse senhor já chegou, que acabou de chegar Eu passei aí, eu vou te, sai que eu chego de lá E o mais de casa eu faço, porque é maia de casa Hoje eu vou me enganar Porque é maia de casa, hoje eu vou me enganar Suas paleras são ali, e eu vou a prestigiar Agrade-se sinceramente, deixa o prazer te me dar Agrade-se sinceramente, vocês apareçam sempre com o poder maior E agora, vamos pegar Agradeço a peça de vocês aqui no grupo E até no vídeo, se não fizer, não é o ele, né? Aí ele já, agora o jabá, o jabá tá dispensado A hora que você encontrar com o arceiro, sei lá Dá um puxão de orelha nele Aí o boitonete, o boitonete tá mais afinado do que corta de bió Mas não é o cenário Só que tu cai com o policial aí, então Mas meus amigos, eu agradeço a presença do senhor Agradeço a atenção dos nossos ouvintes de casa Então, o meu agradecimento E até domingo, que vem, se Deus quiser Se o nosso Deus assim nos permitir Um bom dia a todos, os senhores e senhoras aqui presentes E aos seus ouvintes de casa Muito obrigado A Santa Bárbara que ele está apresentando Canta Santa Bárbara Aí, gente, é o nosso Canta Santa Bárbara Direto aqui no âmbito de ato principal Hoje, todos os domingos, a partir das 8 horas e 30 minutos Até as 11 horas, tendo você como convidado muito especial Eu quero lembrar que no próximo dia 23 Nós teremos uma grande dupla sertaneja Aqui no nosso Canta Santa Bárbara Leonardo Biondo e João Carvalho Estarão presentes nessa festa bonita Que se chama Canta Santa Bárbara E daqui a pouquinho Nós estaremos prestando a nossa melade A professora Mairina de Picasso Por tudo que tem feito Em prol de nossa cultura Em prol de nossa terra Em prol de nossa gente Portanto, daqui a pouquinho Uma cintela homenagem A senhora professora Mairina de Castro Gente, amiga Eu quero declarar um poema agora aqui Eu quero apertar de coração Para todo o povo de Santa Bárbara Doeste e região Que estão ouvindo o nosso Canto da Santa Bárbara Um ponto musical para mim Poder trazer essa amizade para sim Jesus, quando adorou o mundo Com o seu pensar profundo Viveu nos mostrando a luz Ele era a própria verdade E o perdão da humanidade E o perdão da humanidade A sua paz de Deus O grande mestre eterno Pregava o amor fraterno Pregava o seu irmão A sua vontade era patente Amparava os doentes A todos que sentia lá Quando assim o pai divino Sabia que seu destino Terminava numa cruz Mas ele seguia em frente Sempre plantando sementes E faz união de luz Ele era a própria vontade A luz da humanidade A luz da humanidade Eu sei disso Eu estudei Com sua paz libertadora Saiu de uma concedora E se tornou rei dos três Na terra foi justiçado Em uma cruz foi empregado E desprezado ao mel Mas que o outro não sabia É que o seu corpo morria Mas sua alma foi pro céu O seu amor era tanto Mesmo derramando prantos Partindo para a eternidade O nosso Cristo abençoado Perdoou o maior pecado Da perversa humanidade E pelo que tenho lido Todos fracos e oprimidos Em Jesus plantavam pé Porque viam uma verdade E a grande capacidade Do moço de Nazaré Dois mil anos são passados Que o Cristo crucificado Põe seus pés aqui na terra E ainda existe tanto tédio Fabricam poucos remédios E muitas bombas para a guerra O homem deste ser mesquinho Vai plantando em seus caminhos O ódio e desesperança Esquecendo o evangelho Vai desprezando seus velhos E esquecendo da criança Os doentes são esquecidos Vai aumentando os bandidos Levando uma vida feia A maldade aumenta mais Doentes em hospitais Mas meu Deus Quanta cadeia Eita vida indecente É gente matando gente Matando o próprio irmão É só vícios É só maldades Orgulho e vaidades É que impera neste céu Aproximado dezembro Eu me recordo Eu me lembro Desse ser celestial Onde toda a humanidade Do sertão e da cidade Comemora o seu Natal E damos a nossa mente Até Deus o impotente E implorando sua luz Vamos saudar como mitos E dizer mestre querido Parabéns mestre Jesus E pensando nesta cidade Com minha simplicidade Quero abraçar nosso povo E desejar com sinceridade Com amigo de verdade Bom Natal Bom Mano A Santa Bárbara FM Está apresentando Canta Santa Bárbara Exatamente É o nosso Canta Santa Bárbara Reapéu de grandes anotações Hoje Aqui Neste domingo bonito Eu quero renovar o convite Para você que está aí Vendo no seu rádio Para que venha Apresentar este evento Da Secretaria de Cultura Onde daqui a pouquinho Nós estaremos prestando A nossa homenagem A professora Maidine Henrique Castro Por tudo o que tem feito Em prol de nossa cultura Em prol de nossa gente Mas agora minha gente Uma turma Simplesmente espetacular Meus amigos E amigo de vocês Rumi E rober E rober Vamos ao dia Rumi E rober Já estão chegando por aqui Arrumando Seus instrumentos Para esta apresentação Que eu tenho certeza Vai ser Do agrado geral Tanto Dos amigos Aqui presentes Como De você Que está aí Aqui do seu rádio Ouvindo o nosso Canto da Santa Bata Eu quero mandar um grande abraço Lá para meus amigos Do bairro São Fernando Onde em dias passados Eu estive com aquela Grande boa A louvar Do senhor Aníbal Alô senhor Aníbal A dona Hélia E enfim Para todos vocês aí Que estão ouvindo Nosso programa Um grande abraço Do Sérgio Silva E muito obrigado Pela atenção Que dispensa Para o nosso Canto da Santa Bata E lembrando ainda Que no dia 23 Nós teremos Ronaldo Viola e João Carvalho Uma dupla Uma das melhores Do Brasil Estarão fizendo presente Aqui no nosso Canto da Santa Bata E logicamente Você é nosso convidado Muito especial Para estar presente Em mais Este programa Canta Santa Bata Mas hoje É a vez e a hora Dessa dupla Que eu quero ver Ruby Robert Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia do Ruby E o bom dia do Robert Beleza Beleza Eu queria Saber um telefone Para contato De Ruby Robert O telefone é 458 7688 Ruby Robert Exatamente A gente vai Em qualquer lugar E em qualquer hora Com maior prazer Isso Exatamente Então vamos Iniciando Com Ruby Robert Mais ou menos assim A música Eu quero Operar de coração Para Santa Bárbara Oeste E região medievalista Que estão na escuta Do nosso Canto da Santa Bárbara Ruby Robert Vamos lá então Beleza Vamos iniciar Com uma música Antiga Depois a gente vai Fazer A partir de essa Vamos fazer Músicas Inéditas Certo E queremos Agradecer A presença do pessoal Presente aqui E parabenizar Parabenizar você Por ser Organizar Por ser O Organizador Nesse aqui E parabenizar O departamento de cultura Que é muito Nem assistido Vamos lá Para eles se conhecerem Músicas 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 Eu falava de uma infância em lágrimas, nunca teve ninguém, nunca teve amor, não senti o calor de alguém, esse que eu ouvi uma palavra, carinho e seu lindo, não resisti, sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir. Tantas coisas que a vida oferece, que a gente falece sem querer, depois de tudo que eu vi, não consigo entender, ela fez a Deus e foi, nem seu nome eu sei dizer, e onde ela veio, pra onde ela vai, E onde ela veio, pra onde ela vai, não sei dizer. Um fantasma tão lindo aí só, ela me apareceu, um sorriso tão triste, um olhar tão profundo, já sofreu. Eu falava de uma infância em lágrimas, nunca teve ninguém, nunca teve amor, não senti o calor de alguém, oh, oh, oh. Esse que eu ouvi uma palavra, carinho e seu lindo, não resisti, sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir. Tantas coisas que a gente falece, que a gente falece sem querer, depois de tudo que eu vi, não consegui entender, ela quis, a vez que foi, nem seu nome eu sei dizer, De onde ela veio, pra onde ela vai, não sei dizer. 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 O que é que a gente tem aqui, não tinha boa, assim, a gosto de Deus? Agosto de Deus. Agosto de Deus. Tá certo. Tá claro. Nós estamos ainda na época, era gravador e tal, você se levou com a gente lá na Tô Batista no lançamento, né? Exatamente. São Paulo, a gente vai ficar assim para poder botar com a gravadora, a gente está na repertório pronto, então a gente também consegue aí uma força, um patrocínio para a gente poder iniciar as gravações. Entendeu o que é isso? E queremos visitar a apresentação da Vários L, hoje aqui. Opa, compositor dos bons. Vamos tocar uma música dele e a sua, vocês dois. Olha quem está aqui, conhece ou não? Para, eu conheço. Para, eu conheço. A gente já se mandou por aí, do S. Calder, né? A gente vai encerrar na show aí, a gente foi lá. Beleza. E quero dar um abraço para o pessoal, para o funcionário, né? Todo funcionário lá do restaurante, o S. Calder, né? A gente está quase em cima, nada que diria a gente está lá, mas dá para a presença. Tá certo, vamos cantar, né? Porque o importante é cantar. Vamos lá. Vamos lá. E ao não ser confiar, eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar. E ao não ser confiar, eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar. Amém. 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 E a música chama-se... Hoje ouviu a cantar. Vamos lá? É isso aí. Vamos andar com o meu chão de casa, né? Essa não. Essa é a do Sérgio. Toma com o do Sérgio, né? Já vai chegar. O Sérgio vai levar a ser. Vamos lá. É... Soltar com a valésia. Exatamente. Vamos lá. Quando o palo canta, ele se levanta e vai pro saco. Em luta constante, é nosso gigante. O bravo e soldado. Tem um novo pan, e um carro deixado. Estraga sua mão. Toma com a paz da bala. Não usa a bala, é o coração. Você me agradeço, meu irmão valente. E com a semente da cor no chão. Dos versos que faço, eu mando um abraço. Com o seu cansaço, eu mando um abraço. Com o seu cansaço, eu mando um abraço. A estrada da vida, tá um pouco corrida. Segue sua viagem. Soldado valente, que mostra pra gente. Somos de coragem. Somos de sua empresa, quase se arrebenta. Obrigado. Com o seu cansaço. Com o seu cansaço, eu mando um abraço. Com o seu cansaço, soufanía. Segue sua viagem. E pra nascer de uma parte do chão Dos versos que faço, eu mando um abraço Com seu acesso, com a criação A gente vai ajeitando, né? A gente vai ajeitando, né? A gente vai ajeitando o pessoal, presente o pessoal de casa, né? É isso aí, né? Agora, vamos lá, então Tá bom, uma goiada, tá? Vamos lá Isso, tudo isso? Tudo isso, isso Isso, tudo isso Isso, tudo isso Essa eu vou mandar pra pessoal de casa Pra garoto, a Rosemary e a Adriane Ela tá tão bom Ela curte todo dia, ó Tô todo domingo E bom É, tá só Tô todo domingo Uma goiada e poeira no estradão São coisas que hoje em dia Já não se vê mais, não As poucas fontes Encurtaram os teletones Goiadas são conduzidas Em cima de caminões Já não se vai, hoje em dia Cuaio e a Adriane Caminões são Costas fortes Passaram a ser Cuaio e a Adriane Quanta saudade Do tempo que longe vai Quanto a tree e o carro Vá, Juninho, o pé e o Pai Tenho saudade dos galões e das campinhas Pois se matava seis nas puras águas das minhas E a galinha afinava o violão Reunia a bolhada e cantava uma canção Essa é a vida dos moradinhos e dos leões Como serais hoje esquecidos, pois a vista dos verdões Foi a saudade que me fez recordar E para passar o tempo, hoje eu vim a cantar Foi a saudade que me fez recordar E para passar o tempo, hoje eu vim a cantar E para passar o tempo, hoje eu vim a cantar Essa música gravou, ele escreveu a gente no principal E a gente passou com duas músicas E agora eu vou fazer a outra também Até o verso que eu pedi por estufa, né pessoal Apenas falha, mas a gente está aproveitando E dando uma passadinha no chão do principal Acho que eu voltei ele, não é? Tá certo? Só música muito bem feita, viu? E aí Vamos lá, então agora, terra 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 Terra, terra vermelha Virou poeira Virou poeira como a seca do sertão Terra, terra vermelha Virou poeira como a seca do sertão Terra, terra vermelha Virou poeira como a seca do sertão Terra, terra vermelha Virou poeira como a seca do sertão Terra, terra vermelha Virou poeira como a seca do sertão Terra, terra vermelha Virou poeira como a seca do sertão Terra, terra vermelha Virou poeira como a seca do sertão Maria, minha filha, Cristo, Deus e de novo Hoje só foi grande dor, vai deixar o lugar E eu que sempre fui no seu lavador E em fé, nosso Senhor, sem que daqui teve lugar Terra, terra vermelha Virou por ele a pós e caí o sertão Terra, terra vermelha Virou por ele a pós e caí o sertão Terra, terra vermelha Virou por ele a pós e caí o sertão Terra, terra vermelha Virou por ele a pós e caí o sertão Virou por ele a pós e caí o sertão E não curei a cor, aceita a dor de solidão O pessoal da Vila 31 de Março, onde todos estão ouvindo a gente A vocês aí da Vila 31 de Março, o nosso carinho, o nosso abraço Agradecidos pela grande audiência E também quero mandar um grande abraço lá para o Jardim das Orquídeas Lá para o mercado do Elias, lá para o Elias, a Dona Pia, o Zé Carlos, o Pernambuco, o Izinho Estão todos ouvindo a gente nos simpáticos Jardim das Orquídeas A todos vocês aí, aqui na Vila 31 de Março, o nosso muito obrigado pela grande audiência E hoje nós teremos ainda muitas atrações Se você está aí para o seu rádio, ainda está em tempo Venha, porque está em tempo e muita coisa boa ainda vai acontecer aqui no nosso campo da Santa Marta Como está acontecendo a presença bonita de Lúcio, Lúcio É isso aí, e daqui a pouquinho, onde César Rafael, né? É lá do outro também, o pessoal está com o disco prontinho, quentinho aí, beleza, jóia Vai apresentar para vocês, para nós, para nós e o pessoal de casa Vamos lá Aquele velho que o povo não tô comendo, que já passou do serpenta e não perdeu o esconde Já sai a louca que é parecido no seu, e em casa não tá sossego, e a velha tem ciúme Vem me chamando a velha, vem pra cá de chá, a madeira, a marina, a madeira, a doa, a léa Vai no fogo, a roda, a salva, o sapato, o levo, a tapinha, a romática, a pincueta A lúcia não perdeu o esconde, a glória, a léa, o sapato, o levo, a levo, a pincueta A lúcia não perdeu o esconde, a léa, o perno, a léa, a pincueta A lúcia não perdeu o esconde, a lúcia não perdeu o esconde, a lúcia não perdeu o esconde Vem me chamando a flor, ó! Tava escolado na canela, com o pescoço, todo cheio de calor, e a velha que ele dó E sozinho, o dedo, 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 o dedo Ela esgotava, ele sabe que a vida não tá morrendo, o dedo, o dedo, o dedo, o dedo A do verão, velha, é um turismo, nossa bandeira de chocos, o dedo, o dedo A do verão, velha, é um turismo, nossa bandeira de chocos, o dedo, o dedo O caí eu disse, com todas as estrelas, quando eu vou pra cidade, é pra ver a minha flã Eu cheguei bem, 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 amoroso, desde a caia, nasce o moço, minha velha, eu estou Tava escolado na canela, com todas as bocas, eu adiço, ei, quem está despedindo, mas eu deixo a garantaia Tenho certeza que eu não vivo na semente, mas quero morrer no pênis, a turma é um turismo A do verão, velha, é um turismo, nossa bandeira de chocos, o dedo, o dedo, o dedo A do verão, velha, é um turismo, nossa bandeira de chocos, o dedo, o dedo, o dedo Música Oi, meu Deus do céu, Tomy e César e Rafael daqui a pouquinho, e se apresentamos também aqui no nosso canto da Santa Bárbara. E lembra ainda que no dia 23, no próximo dia 23, Ronaldo, Bion e João Carvalho estarão se apresentando aqui no nosso canto da Santa Bárbara, tendo você, o ajudamento, como nosso convidado muito especial. Aguarde, portanto, Ronaldo, Bion e João Carvalho no próximo dia 23. Já tem mais um anão aí, e esta volta que eu quero apertar de coração para um grande amigo nosso, você é Carlos Morato, grande amigo da doutora do Rio de Janeiro, você é do Sul e do apetite da Santa Bárbara, né? Vamos lá? Bora, veja, vamos lá, essa vai com o latinho, vamos lá, vamos lá, segura! Se o mata já sabe, Oh, não há perfume, por mim, com a minha querida e zusammen, só vou ver essa forma dentro do coração, tudo o que vem na cabeça faz, já montei, estava a durar, conquistei o meu das mulheres, venha a volta pelo conto, a previa, se quiser, a sinal para não perceber, abri com a grossaidade, E passar o que eu passei, em mim de força e vontade A minha reféria do que eu fiz, parei a dor de novo Pra chegar até aqui, só me cantar para o que eu vou Vou mudar as mãos, um, dois, três, e entrar o passo velho a ver Vou mudar as mãos, um, dois, três, e entrar o passo velho a ver Vou mudar as mãos, um, dois, três, e entrar o passo velho a ver Vou mudar as mãos, um, dois, três, e entrar o passo velho a ver Vou mudar as mãos, um, dois, três, e entrar o passo velho a ver Vou mudar as mãos, um, dois, três, e entrar o passo velho a ver Quero mudar as mãos, um, dois, três, e entrar o passo velho a ver Quero mudar as mãos, um, dois, três, e entrar o passo velho a ver Quero mudar as mãos, um, dois, três, e entrar o passo velho a ver Quero mudar as mãos, um, dois, três, e entrar o passo velho a ver De uma taxa boa no mar Porque o marido vai ter que ser no mar Só o que Deus vai fornecer no coração Tudo que vem na cabeça eu faço Já mantém cavalo prazo Conquisteiro das mulheres Vem a volta pelo mundo Aquele que se quiser Pra chegar onde eu cheguei A minha boa vaidade E passar o que eu passei Ninguém tem força de vontade Só me arrependo do que eu fiz Bahia, tudo e bom Pra chegar até aqui Sobre cantar para o meu mundo Vou dar a mão, vou fazer A minha paz, se quer a ver Vou dar a mão Um, dois, três Eu faço perto da pê É um dia dos canta E me dá perminta Outra vez Vou dar a mão Um, dois, três Eu faço perto da pê Vou dar a mão Um, dois, três Eu faço perto da pê É um dia dos canta E me dá perminta Outra vez Vamos a nós, um, dois, três, quem lá não passa o pé da vez Vamos a nós, um, dois, três, quem lá não passa o pé da vez É o que todos gostam de que se amam a todos a vez Ae, um, dois, três, quem lá não passa o pé, um, dois, três, quem lá não passa o pé da vez Ae, um, dois, três, quem lá não passa o pé da vez Ae, um, dois, três, quem lá não passa o pé da vez Ae, um, dois, três, quem lá não passa o pé da vez Ae, um, dois, três, quem lá não passa o pé da vez Ae, um, dois, três, quem lá não passa o pé da vez Ae, um, dois, três, quem lá não passa o pé da vez Ae, um, dois, três, quem lá não passa o pé da vez Ae, um, dois, três, quem lá não passa o pé da vez Ae, um, dois, três, quem lá não passa o pé da vez Ae, um, dois, três, quem lá não passa o pé da vez Ae, um, dois, três, quem lá não passa o pé da vez Ae, um, dois, três, quem lá não passa o pé da vez E, um, dois, três, quem lá não passa o pé da vez Ae, um, dois, três, quem lá não passa o pé da vez a Virida Botocastel, número 1000, esperando a sua visita aqui para o nosso programa. E daqui a pouquinho, a nossa homenagem à professora Bairrinha de Castro, por tudo que tem feito em prol dessa terra, em prol dessa cultura, ela vai receber as homenagens do nosso canto e a sinalhado. Gente, eu quero lembrar também que no próximo dia 23, nós teremos a presença da dupla querida, Ronaldo Viola e João Carvalho, aqui no nosso canto da Santa Bárbara, tendo você como convidado muito especial. Portanto, aguardem que aquele mês, Ronaldo Viola e João Carvalho, aqui no nosso canto da Santa Bárbara. Mas minha gente, a festa continua e vamos trazendo eles, uma dupla que eu quero bem, que eu tenho certeza que vocês vão receber com muito carinho, meus amigos, Bruno César e Rafael. Aplausos 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 Lembro como hoje a saudade do seu sorriso E o amor que você jurou para mim Apesar das nossas brigas foi muito pior só Vem volvendo ou hoje, volta pra mim Vem, volta pra mim Não precisa me disfarçar sem te ver Diga tudo o que estiver sentindo com o meu Pois o coração de um amante não se engana Vem, volta pra mim Não precisa me disfarçar sem te ver Eu preciso ter de toda essa emoção Eu preciso ter de toda essa emoção Porque se não me vencer, querida me amar Vem, volta pra mim Não precisa disfarçar sem te ver Diga tudo o que estiver sentindo com o meu É até com um certo orgulho E dizemos que Rony César e Rafael É aqui na cidade de Santa Bárbara, não é? É isso aí E mais precisamente já timorou É isso aí É isso aí E assim você estará contratando Rony César e Rafael Essa dúvida que está preparando com muito carinho O seu primeiro CD E o breve evento que Deus quiser Estará na praça esse CD espetacular De Rony César e Rafael, não é? É isso aí A gente agradece mais uma vez a participação O carinho que a gente sempre é recebido A gente agradecemos a vocês a gente Sempre a esteve de morras abertas Tanto Rony César e Rafael A gente vem muito agradecer a vocês e a toda a família de Santa Ana do Oeste Obrigado, amigo, eu E a sua presença ali Para aquele nosso cliente para Santa Bárbara, viu? Mais uma gostaria Vamos embora Não, até que a gente tem esse seu tempo de caminharia, né, presidente? É esse seu tempo de caminharia, e o pessoal que vem aqui na estrada Arroa, meu motorista! Estou na estrada Já perto de casa Quero te abraçar Quero te visitar Quero te amar Estando difícil Viajar sozinho Nesse caminho Autossentido Valdando Seguir ali Eu passo por Céu Eu passo por mim Eu encaixo Me calma Eu vou me calma Só pra chegar logo E te encontrar Abraçar saudade Não me matar Assim que eu chegar Oh, meu bem Vem me encontrar Vem me tirar da solidão E da força do coração Pois ele está fraco E não bate um pouco antes Em minha vida não tenho antes Minha mulher é você Vem me dar felicidade Vem me dar felicidade Apesar de saudade Que sufoca o coração Vem me entrego a minha vida Pois você querida Que eu amo de paixão Assim que eu chegar Oh, meu bem Vem me encontrar Vem me tirar da solidão E da força do coração Pois ele está fraco E não bate um pouco antes Em minha vida não tem amante Minha mulher é você Vem me entre felicidade Mata essa saudade Que suporta o coração Vem me entrego a minha vida Vem me entrego a minha vida Pois você querida Que eu amo de paixão Que eu amo de paixão Ainda é você E não é que eu amo de paixão Que eu amo de paixão e Roque, César e Rafael, com toda certeza, vão ficarem conhecidos em todo o território nacional, se Deus quiser. É verdade, essa próxima música, a gente tem orgulho de dizer, e essa música é uma pessoa, o compositor, aqui de Santa Mara Leste, a gente teve a felicidade de conhecê-lo, mesmo que ele está presente aqui. Cadê? Olha aqui a mamãe, nosso amigo, amigo Axelio, que sempre me acompanha, o Kanda Sandalada, sempre onde a gente está, é sempre uma grande honra aqui encontrá-lo. Essa música é uma perda dele, e a gente vai cantar ela, quando a gente não vai ver. Ó, se mora ali também. Se você veja, vou a diversão, é em suas notas, se traje do pião. Um tropezo assim, pego em tratamento, e dentro da arena está tudo trepado. Vem companheiro, vem a meu irmão, vem a pro poder, nossa festa do pião. Vem companheiro, vem a meu irmão, vem a pro poder, nossa festa do pião. Vem companheiro, vem a pro poder, nossa festa do pião. A CIDADE NO BRASIL 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 De você aceito o que tu quer Meu sonho E promete tudo outra vez A esperança volta de uma vez Que basta a ilusão Só te peço um brilho de um ar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um treino pra viver Versos e poemas pra dizer Eu te aceito assim O que eu tenho é que jamais vou te esquecer Eu cago nessas fantasias pra viver Eu não sei se estou de medo de emoção Mas invento uma alma perdida no meu coração Deixe saudade nada mais Porque as corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a vida viver Te esperando Deixe saudade nada mais Porque as corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a vida viver E entender te esperando E entender te esperando Eu não sei se estou de medo de emoção Eu não sei se estou de medo de emoção Diga que um dia vai voltar Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a vida viver E entender te esperando Eu não sei se estou de medo de emoção Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a vida viver E entender te esperando Eu não sei se estou de medo de emoção Diga que um dia vai voltar em prol de nossa cultura, em prol de nossa gente. Portanto, hoje, a nossa homenageada é a professora senhora Maidine de Castro. Eu quero mandar um grande abraço lá para a Pardoate, na Vila Oliveira. Eu estou sabendo que todos estão ouvindo o nosso canto de Santa Bárbara. Ficamos contentes e mandamos aqui um grande abraço para todos vocês aí que estão ouvindo o nosso programa Canto de Santa Bárbara, aí na Vila Oliveira. E também quero mandar um grande abraço lá para Irasemáforis, lá para o seu Joaquim Mariana da Silva, a dona Dulce, o filho, o dono, toda aquela gente bonita da cidade de Irasemáforis, ouvindo o nosso programa. Por esse motivo, estarão recebendo o abraço de toda a nossa equipe. Bom dia para vocês aí. Música 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 para ele estar sincronizado com certeza aqui no canto de Santa Mala e a gente vai oferecer essa música aí então Sua! Eu fiz uma perna só que eu estou perdido nesse céu de sonho como um pássaro de rio numa missão você é sensual e amante como o sol que faz surgindo na sede quando eu quero que você me faça assustado quando hoje vi no lugar que eu amado o que eu quero que você me faça assustado como a unia mensageira diz que eu preciso que eu quero me liberar Essa fria dependência de te amar Essa fria dependência de te amar Quando parecia você me faça ressuscitado Quando longe que eu lhe abafado Como uma louvinha mensageira Essa fria dependência de te amar Quando longe que eu lhe abafado Como uma louvinha mensageira Diz que eu preciso da minha liberdade Essa fria dependência de te amar Quando longe que eu lhe abafado Como uma louvinha mensageira Diz que eu preciso da minha liberdade Essa fria dependência de te amar Quando longe que eu lhe abafado Daí a gente vai encerrar com o Chá de Ouro A apresentação de Rony César Rafaell Mais uma música E essa música vamos ofertar A toda a nossa Santa Bárbara do Oeste e região E também a todos que estão aqui presentes Logicamente Eu quero dizer que daqui a pouquinho Nós estaremos prestando a nossa homenagem A professora Maimila de Picasso O oportuno de ter feito em prova da nossa cultura Daqui a pouquinho Então a última música de hoje No nosso programa Com Rony César e Rafaell Olá pessoal A gente agradece a participação mais uma vez Agradeço pelo carinho que a gente sempre recebeu Agradecemos a Maria Maravilhosa E também a todos os ouvintes da FM Santa Bárbara E graças a Deus que nós estaremos fazendo aqui Com a nossa homenagem profissional do nosso CD E essa próxima coisa Traz a participação profissional De um grande amigo nosso O louco do Rio de Janeiro Jornalista está aqui no bem-vindo do Rony O brasileiro É nosso amigo Jota Rafaell E hoje infelizmente ele não está com a gente Mais uma vez Está com o CD Vocês vão ver hoje Olha pessoal, obrigado Vamos lá O Cláudio de Jornalista está aqui no bem-vindo do som Sou calcói apaixonado por poder Pouco e palco, arendo no sapão Posso lhe ver o carro desabateado O bicho bom do lado, vindo brilho de paixão Posso lhe ver o carro desabateado E o bicho bom do lado, vindo brilho de paixão Mulher bonita, festa, mulher Pouco e palco, arendo no sapão Posso lhe ver o carro desabateado E o bicho bom do lado, vindo brilho de paixão Mulher bonita, festa, mulher Pouco e palco, arendo no sapão Posso lhe ver o carro desabateado E o bicho bom do lado, vindo brilho de paixão E o bicho bom do lado, vindo brilho de paixão Pouco e palco, arendo no sapão E o bicho bom do lado, vindo brilho de paixão Pouco e palco, arendo no sapão Pouco e palco, arendo no sapão E o bicho bom do lado, vindo brilho de paixão E o bicho bom do lado, vindo brilho de paixão Mulher bonita, festa, mulher Pouco e palco, arendo no sapão Pouco e palco, arendo no sapão Posso lhe ver o carro desabateado Pouco e palco, arendo no sapão 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 A gente agradece, mais uma vez, a participação, o carinho, o que a gente vai receber e, se Deus quiser, nós vamos fazer o grande show e o lançamento oficial do CD, pessoalmente, que você vai acolher a gente com muito carinho. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Deus quiser. Tchau. Santa Bárbara, que está apresentando Canta Santa Bárbara. Exatamente, é o nosso Canta Santa Bárbara. Minha gente, como acontece em todos os domingos, agora chega o momento de prestarmos a nossa homenagem hoje para a professora Maibi Delírio Castro. Eu gostaria que a professora Maibi chegasse aqui no palco conosco, para que nós pudéssemos assim prestar essa merecida homenagem a ela de tanto peso pela cultura de nossa terra. hoje, a nossa Maibi Delírio Castro, portanto, recebendo a homenagem do programa Canta Santa Bárbara, e nossa gestoria, abraçando hoje essa professora tão querida pelo povo de nossa terra. Ela está chegando por aqui, e eu gostaria que vocês recebessem com muito carinho a presença da professora Maibi Delírio, a Maibi Delírio, a Maibi Delírio, um abraço para você, e eu gostaria de prestar também a minha homenagem, eu fiz os versinhos com muito carinho, eu gostaria que você, Maibi, mandasse lembranças desse dia aqui, do nosso Canta Santa Bárbara. Eu vou declarar esse poema para você, que tanto merece, e eu gostaria que meu amigo Marcinho fizesse um sonho musical, e daqui a pouquinho você vai fazer o uso da palavra, tá bom? Então vamos prestar a nossa homenagem também a esta professora, que tanto vence em prol de nossa cultura. Pai do céu, me pede, ilumine a mente para fazer os versos meus, sei que vou ser atendido, obrigado Pai querido, muito obrigado, meu Deus. Eu nunca me esqueço disso, porque tenho um compromisso, eu conto em versos rimados, um pouco de uma vida, de uma pessoa querida, pelos trabalhos prestados. Uma moça limerense, que se tornou barbaense, plantou cores em seus rastros, Seu nome fica na história, tem um passado glória, a Maibi, Leire Castro. Hoje esta emissora, saúda esta professora, com respeito e com carinho, que ensina a boa leitura, e com sua vasta cultura, ilumina tantos carinhos. Pois é fácil, hoje em dia, que o carinho do saber, é a própria luz da razão, merece o nosso afeto, pois o ser apropagado, é o que serve a confusão. Porque eu fui descrevendo, a gente fica sabendo melhor aquilo que faz, pois escuta o que ligo, o bom livro, é o abrigo, pois prega a paz. E a nossa homenageada, seguimos com a estrada, e a espetatão dos mistérios, nunca creio nos dedicamos, pois dedicou 30 anos, em favor do magistério. E nosso povo agradece, nossa gêmea reconhece, todos os méritos que são seus, ela nunca está sozinha, nos locais de caminhar, se vê pegada de Deus. E a professora vai vir, me contava, eu não vi, mas eu sei que é verdade, com 18 primaveras, que tão bonita que era, foi o traímo da cidade. Uma traímo caquita, mesmo sendo tão bonita, levava uma vida calma, eu falo com alegria, porque o povo não sabia, que o livro é as palavras. Mas, não contar o fato, como artista do teatro, também fez o seu mercado, existiu contanto agora, e no teatro a favor, foi a melhor do estado. E além de ser artista, trabalhou de radialista, aqui mesmo na emissora, mas o que gosta de fazer, é ensinar ele a escrever, por isso que é a professora. E hoje ela está presente, e isso me deixa contente, pois te vemos gravidão, vai vir, o nosso obrigado, o abraço lhe é dado, no seu grande coração. Sua alma é grande e cura, apesar de grande estrutura, nunca nos faz ninguém, pois ela tem em sua vida, uma enorme jazida, e é sempre pegar o bem. E hoje eu tenho orgulha, de mostrar nossa alegria, e dar um abraço novo, agora, porque abraçamos, e esse abraço de meu lugar, é um abraço, de nosso mundo. Eu estou aqui, eu estou aqui, mas eu conheço que antes, de você fazer a última parada, tem alguém, que também vai prestar a sua homenagem, a você que tanto merece. É a gente, é o Fernando Conflores, é o nosso amigo, o prefeito municipal, o doutor Wilson Basso, é muita gente abraçando hoje, a professora Deli, Maibir Castro, que hoje recebe a nossa homenagem. E eu gostaria também, de todos aqueles que, que vai fazer a homenagem, a professora Maibir, chegassem aqui no palco, para prestarmos, essa homenagem, tão merecida, a professora Maibir, e de Castro. Agora sim. Em nome da diretoria, do Curitiba Zabengas, de todas as Zabengas, você sabe, você é muito querida, então nós temos, trazemos para você, essas coisas. eu agradeço a homenagem, do Curitiba Zabengas, a presença dos amigos queridos, que estão aqui, a presença dos meus familiares, e de toda essa gente maravilhosa, agradeço ao prefeito, a Wilson Basso, que é amigo da gente, desde que a gente era criança, a Secretaria de Cultura, e ao Sérgio Silva, que é uma pessoa maravilhosa, Sérgio Gossi, que é um artista, iluminado, sempre por Deus mesmo. Um prazer. Mãe, 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 eu me sinto assim, porque eu me deixado, né, Mãe, primeiro, que a grande maioria das pessoas, que salgam aqui, através desses proféus, farmacíferos, esses proféus, mas o que importa, o significado, do reconhecimento, da intimidade, ligado ao cidadão, dentro do seu homicídio, o homicídio privilegiado, porque quase todos os dias eu posso, estar aqui, e normalmente conhecendo a pessoa, revivendo, então, um pedacinho do passado, o passado tão gostoso, adolescência, uma parte da infância, ali dentro da sua casa, trebando na tia, aquele banco de pensada, tudo fazendo no ar, puxando a orilha, queimando feijão, no fogo, do outro lado, e o amigo, toquinho, pude sentar um pouco ao lado, chega pra cá, batendo um papo, batendo um pouco de saudade, eu preciso muito agradecer, eu preciso, expressar as oportunidades, eu não tenho muito a dizer, por aquilo que se fez, você andou, mas essas palavras, jamais vão expressar, toda a realidade, dando a frase, desse troféu, ela resume tudo aqui, a nossa eterna gratidão, aquele que fez ela, viva a cultura de Santa Maria, esse beijo, Amelie. Obrigada, Amelie. Eu também, prestando, a homenagem, a professora Amelie, o seu nome é? Maria Salete. É a Maria Salete, que é o nome das Aventas, a senhora? A senhora, é a senhora, é a sua irmã, Amelie. A irmã da Amelie, vai falar alguma coisa, quem é a sua irmã? Ela se amachaca, tem que não deixar, eu não sei, que é a minha irmã. Essa menininha, tudo não adianta, eu querer esconder, porque saiu no jornal, essa menininha, que foi um dono, dormiu comigo, na minha cama, quando a criança, tem muita comida, em sua boca, mas eu não quero falar de quando ela era criança, eu quero falar de agora. A minha irmã, gente, é uma vencedora, eu não gosto de me emocionar, mas quando eu falo dela, eu posso falar todas as coisas boas. Ela foi boa filha, boa mãe, boa irmã, boa professora, boa cozinheira, uma artista, em todos os sentidos. E a própria pessoa, que ela é tão artista, que aí são os seus três filhos, que são a pintura viva, que é ela, a quem ela dedicou a sua vida. Que Deus abençoe você, a vida. Está aí, gente, e também antes, da professora usar a palavra, o seu irmão, o nosso querido, Toninho Levy, também vai dizer o porquê, que está aqui presente, prestando homenagem a sua irmã, a professora, Marília de Castro, Toninho. Obrigado, Sérgio. Obrigado a vocês, que estão aqui presentes. Falar da minha irmã, pode parecer coisa fácil, não é? É uma coisa muito difícil, para mim, que sou irmã. Super, como minha irmã diz, super mãe, super irmã, super amiga, uma criatura, em todos os sentidos, íntegra, e que só deu alegria. Sofreu todos os tropeços que a vida oferece a todos nós, superou, com garra, com dedicação, com força de vontade, uma coisa impressionante. Então, para você, é só uma coisa, quando a viagem acontecer, e o retorno, eu quero ver no seio da mesma família, termos seguros. E essa moça bonita, que está aqui presente, quem é você? Eu sou Mara Silvia, filha da Maibi. A Mara Silvia, Silvia, né? Mara Silvia, que é filha da Maibi, também vai falar, do seu conhecimento, a sua mãe, e a nossa homenagem, da de hoje. Bom, falou que eu sou muito parecida com a minha mãe, mas uma coisa eu não tenho, né? O tom de falar que ela tem. Por isso, eu só queria falar uma coisa, agradecer por você, ser essa pessoa maravilhosa, em nome dos seus filhos, eu queria agradecer por você, além de ser nossa mãe, ser nossa amiga. da filha da dona mãe, e a homenagemada do dia de hoje. E a senhora simpática, que quem é? Antônia Aroneli. Dona Antônia Aroneli, que está presente também, prestando sua homenagem, a professora Maibi. Eu tenho a Maibi e sempre tive, na minha vida, desde que eu conheci, como exemplo de pessoa, de caráter, de humana, pessoa humana, e também de professor. Tanto que quando me formei, em muitos anos depois, eu baseei toda a minha estrutura, toda a aula, na vida da Maibi. Então, eu era muito importante, como professora, como foi dito aqui, mãe, filha, a irmã, a amiga. Principalmente a minha vida, e você foi uma grande amiga. Vejam vocês, queridos amigos, a gente fica emocionada, mas para mim a vida foi fácil, não foi difícil. Eu nasci numa família maravilhosa. O papai e a mamãe, eles eram lindos. O papai era um artista, ele vivia cantando conosco, um afaiate maravilhoso, trabalhava no teatro. Vivia cantando, e cantando, brincando conosco. Mamãe era uma professora divina, também muito amada, porque eu gostava muito de cantar também. E foram mamãe e papai que nos iniciaram no teatro. Então, em casa, a gente teve esse terço, sabe, de estrutura, de base e de caminho. Depois, como vocês viram, eu tive irmãos maravilhosos, a Lenita, a Pia, a Navíra, o Dorninho. O Gil foi nosso primeiro irmão adotivo, ele já partiu, porque ele está na espiritualidade. Além dele, mamãe virou mais quatro, então foram cinco filhos adotivos. E mais duas que moraram temporariamente em nossa casa. Então, desde que nós éramos pequenininhos, a mamãe fazia as festinhas de escola, ela colocava o Dorninho e eu para cantar, para dançar, para declamar, as coisas. Então, não foi difícil, né, Dorninho? Eu estudei, sempre tive ótimos professores, ótimos colegas de classe. Quando me formei como professora, sempre tive apoio das colegas que trabalharam comigo. Trabalhei com a Miriam, que ela está aqui, no Coronel dos Alves, e outras colegas que trabalharam comigo, tanto no Luiz, como na Pai. A Maria José, que também trabalhou com o Dorninho, também no Coronel, uma pessoa maravilhosa, então aprendi muito com elas também. Depois, quando mocinha, eu comecei no teatro, aos 15 anos, encaminhava pelo senhor Benedita, da Benedita, ali era uma família, tudo foi fácil, vocês estão vendo? Então ali era uma delícia, trabalhar no teatro, a gente criava junto, não tinha quem fosse melhor a dor. Tinha ali uma união, e todo mundo se preocupando, e apresentava o seu papo lindo, porque era gostoso rir e chorar do mundo. Depois de me casei, tive três filhos, nunca me deram trabalho, gente. Eles são maravilhosos, nunca repetiram de ano, mas a senhora já é pós-graduada, quase já vem se forma como engenheiro, ou já é formado, e está fazendo pós-graduação. Olha aí que trabalho eu tive, o neto não foi meu, gente, o neto é de vocês. Olha o Sérgio prestando essa homenagem linda, o que eu posso dizer? Só muito. O que eu posso dizer é que você tem essa pessoa tão bonita e tão modesta quanto você é, e tão querida por nós, viu? Pois veja, Sérgio, Deus é ele tão bom, que me achou mais merecedora, me cantando lá, é essa onde cresceu, e ele disse, acha que eu mereço? Eu só fico recebido. Não é verdade? Beijo, Laércio. E um abraço no coração da Bairi, com o nosso atalto. Eu quero agradecer a Bairi, e eu agradeço mais uma vez, a Bairi e a Bairi e a Bairi. e a Bairi e a Bairi e a Bairi e a Bairi. Que Deus acompanhe todos vocês, e eu agradeço. Eu agradeço muito, obrigado a Bairi, obrigado a Bairi, obrigado a Bairi, obrigado a toda a Bairi, da Bairi de vir aqui, para estar nessa homenagem, e assim, obrigado ao nosso programa, e nós vamos voltar ao nosso programa, e mais em condição do nosso canto de Santa Bárbara. Eu prometo que Deus quiser voltar a Bairi e a Bairi, basta mais, eu sou um maior, se Deus quiser, o que ele não pensa a Bairi, porque ele não sabe mais, vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.